Boa madrugada, Paz do Senhor, meus amados irmãos, Deus, Ele viu todo o levante, Deus viu toda a afronta que você sofreu, Deus, Ele viu quando tentaram te derrubar de toda maneira, mas você continuou confiando e porque você não negou o nome do Senhor, Ele está abrindo uma porta na sua vida e como confirmação, meus irmãos e amados, a palavra de Deus diz ali em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 8, Ele diz, Eis que eu sei as tuas obras, Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, é forte, Deus está mandando eu dizer sobre essa palavra para você, que Ele viu tudo, Ele viu que você continuou fazendo o que você estava fazendo, você continuou fazendo a obra dele, como Neemias, quando Sambalat, Tobias e Gozém foi lá tirar ele da posição e Neemias disse, eu não descerei que eu estou fazendo uma grande obra, Deus viu quando você continuou fazendo a obra dele, quando todos se levantaram, quando todos se reuniram contra você e você não abaixou a cabeça, você ergueu a cabeça e continuou caminhando e o Senhor manda confirmar para você uma grande porta que Ele abriu para você, você recebe nesta madrugada, você recebe essa palavra, Deus está aguardando você, Deus está abençoando você, obrigada meu irmão, minha irmã, a todos vocês por me dar esse prazer nas madrugadas estar aqui junto comigo em oração, dar esse prazer, dar essa honra de poder estar aqui juntos, lado a lado, falarmos com Deus, juntos invocarmos o nome do Senhor, então vem comigo neste momento em oração, vamos falar com Deus, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que buscam o Senhor, eles serão respondidos, Jesus disse, Jesus disse, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, Deus tem presente para a sua vida, Deus tem presente para você, Deus tem porta aberta nessa situação, mas para isso é necessário uma busca, é necessário uma devoção a Deus, um princípio de clamar ao Senhor, um princípio de invocar a Deus, então feche os teus olhos, porque é momento da gente invocar ao Senhor em espírito e em verdade, na beleza da santidade do nosso Deus, então vamos falar com Deus nesta hora, Salmo 91, na sequência eu intercedo por nós, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assombra do Onipotente e descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que evoi de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspera, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei no alto o retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrar o leio, glorificarei, dali a mudança de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, grande, soberano e eterno Senhor, como tu és Senhor maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é digno, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é majestoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é forte, tu és um Deus de bondade, de misericórdia, tu és um Deus de graça, meu Pai, bendizemos o teu nome, engrandecemos neste momento a tua misericórdia, engrandecemos a ti, reverenciamos a ti, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelos livramentos, obrigado pelas bênçãos, pelos teus cuidados, obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos tirou, meu Pai, do charco de lodo, graças te damos, ó Pai, por cada dia que passa, por nos alegrarmos em tua presença, olha para nós, meu Deus, com teu olhar de misericórdia, olha para nós, meu Pai, com teu olhar de graça, olha para nós, com teu olhar de compaixão, contempla, Senhor, as nossas vidas, contempla, meu Deus, o nosso lar, nossa casa, nossa família, o Senhor é poderoso na batalha, porque ainda que sejamos pequenos, ainda que sejamos falhos, ainda assim o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, e nós sabemos que quando o Senhor chama, o Senhor capacita, quando o Senhor chama, o Senhor, meu Deus, não desampara, Senhor, neste momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, venha ajudar esta pessoa, venha ajudar este ouvinte, venha ajudar esse inscrito, esse membro, esse ofertante deste canal, venha ajudar essa pessoa que está fazendo seus pedidos de oração nessa madrugada, porque, às vezes, Senhor, a gente se sente tão desanimado, a gente se sente sem força, sem estar, se sente até abatido, se sente caído, e essa pessoa que, às vezes, o Pai, está aqui, mas está se sentindo, o Pai, como se não fosse nada, essa pessoa que se sente, o Pai, como se estivesse até mesmo desamparado, desamparada por ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, o Pai, a tua compaixão, eu te peço, o Pai, a tua graça, nós estamos aqui diante de ti, em uma só voz, em uma só oração, em um só clamor, as tuas palavras são maravilhosas, as tuas palavras são tremendas, as tuas palavras são profundas, fala comigo, fala conosco, nesta madrugada, que o coração triste se alegre, que o coração, meu Pai, angustiado, seja fortalecido, tu és Deus de mistério, tu és Deus de coisas grandes, tu és Deus de coisas grandiosas, tua palavra é verdadeira, a tua palavra vai de geração em geração, a tua palavra é fonte de vida, uma fonte de paz, uma fonte de alegria, preenche, Senhor, o nosso lar, preenche com as tuas bênçãos, preenche com a tua presença, com a orla dos teus vestidos, preenche, ó Pai, com a tua vitória, Senhor, e aquele que está, meu Pai, precisando de livramento, dá livramento, aquele que precisa de alegria, traz alegria, aquele que precisa de salvação, entra com salvação, Senhor, livra, meu Pai, com a palavra que sai dos teus lábios, livra, Senhor, com a palavra que sai da tua boca, livra, Senhor, os nossos caminhos, livra o caminho deste irmão, desta irmã, são caminhos como muitas das vezes nós nos desesperamos, com tantos desafios, nós não nos desamparem com tantas coisas, ó Pai, que vem às vezes para tentar nos calar, para tentar nos abater, para tentar nos desanimar, mas quando nós lembramos a tua palavra, lembramos que o Senhor não desampara aqueles que confiam no Senhor, o Senhor não desampara aqueles que temem a ti, o Senhor não desampara aqueles que guardam a tua palavra, não deixe essa pessoa desamparada, não deixe essa pessoa olhar para trás, porque foi o Senhor que nos disse, que aquele que lança a mão no arado, ele não pode olhar para trás, Senhor, aquele que olha para trás, a tua alma não tem prazer nele, nós queremos, ó Pai, te agradar, nós queremos, meu Deus, te glorificar, Senhor, nós queremos em tudo te engrandecer, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, dá-nos o grande livramento, aquele que nos livra é o Senhor, que aquele que derrama de bondade é o Senhor, aquele que tem misericórdia de nós é o Senhor, aquele que tem compaixão de nós é o Senhor, quão maravilhosas, meu Pai, são os teus sinais, maravilhosas, meu Deus, são os teus prodígios, maravilhosas, meu Deus, é a tua atuação em nossas vidas, a atuação do teu Espírito Santo em nós, a atuação do Espírito em nossas vidas, cuida de nós, cuida deste irmão, cuida desta irmã, cuida desta família, cuida do teu servo, cuida da tua serva, cuida deste inscrito, deste membro, deste ofertante, cuida, meu Pai, de cada pedido de oração, Senhor, em tuas mãos nós entregamos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, nas tuas mãos, ó Pai, nós somos morados do teu Espírito Santo, nós somos morados, meu Pai, do teu poder, nós somos morados da tua graça, foi o Senhor, meu Deus, que nos escolheu, foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos tirou do charco de lodo, foi o Senhor que nos tirou do pecado, nós estávamos tão distante, nós estávamos tão longe, mas nós estávamos tão desviados, ó Pai, tão distante de ti, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos elegeu, a tua palavra diz que não fomos nós que te escolhemos, mas hoje o Senhor que nos escolheu a nós, para que nós pudéssemos ir e dar frutos, hoje nós estamos aqui, Senhor, te pedimos, ó Pai, derruba todo o mal, Senhor, derruba toda a tua ação do inimigo, derrama da tua graça sobre nós, derrama das tuas dons espirituais, dá crescimento espiritual a este homem, a esta mulher, traz, Senhor, renova espiritual para esta pessoa, traz, Senhor, capacidade espiritual na vida desta pessoa, traz refrigério espiritual na vida deste homem, nesta madrugada, levanta os que estão caídos, fortalece, meu Deus, aqueles que estão, meu Pai, aleluia, sem conseguir orar, sem conseguir jejuar, sem conseguir se consagrar, que não consegue, meu Pai, mais fazer nada na tua obra, levanta este homem espiritualmente, levanta esta mulher espiritualmente, o mundo passa, as concupiscências passam, mas o que faz a tua vontade, permanece para sempre, e nós queremos, meu Deus, permanecer no Senhor, queremos permanecer intactos na tua presença, nós queremos permanecer constantes, abundantes, sempre preparados para toda boa obra, queremos permanecer, Senhor, no centro da tua vontade, porque a tua vontade é maravilhosa, obrigado pelos teus livramentos, obrigado por esta madrugada, porque ainda que sejamos falhos, o Senhor não nos chamou, meu Pai, não nos elegeu, meu Pai, para deixarmos na derrota, o Senhor nos chamou para sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, a tua palavra diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, nós estamos diante de ti, Senhor, nós estamos diante do Senhor, trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossos caminhos, trabalhe na vida deste irmão e desta irmã, trabalhe nos caminhos desta pessoa, trabalhe, meu Pai, onde esta pessoa só vê caminhos fechados, que esses caminhos fechados sejam abertos em nome de Jesus Cristo, meu Deus, visita, meu Pai, a cada lado, visita, meu Pai, a cada situação, visita cada pedido de oração, Senhor, vai tocando na tecla da necessidade, vai alcançando este jovem, esse rapaz, essa moça, esse adolescente, essa criança, meu Deus, a visita é esta ovelha, meu Pai, entrego nas tuas mãos a cada inscrito deste canal, entrego neste momento, Pai, a cada membro deste canal, esteja, meu Deus, sobre cada ofertante, sobre cada membro deste canal, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada ouvinte deste canal, não entrego, Pai, nas tuas mãos agora, nós entregamos as nossas finanças no teu altar, confirma, meu Pai, a tua cura, meu Pai, o teu milagre, meu Pai, em quem precisa de saúde e de cura divina, confirma, meu Pai, o teu, a restauração desse casamento, a quem está buscando a restauração do seu lar, meu Deus, confirma, meu Pai, a restauração desse relacionamento, que é daqueles que estão buscando a ti nesta hora, Senhor, que é daqueles que estão crendo no poder do Senhor, dentro do seu lar, dentro do seu casamento, que o Senhor venha com misericórdia, se o meu Deus, aqueles que estão unidos, ó Pai, nesta oração em concordância, vá ao encontro, ó Pai, desse ministério, na vida deste obreiro, e na vida desta obreira, vai abençoando, ó Pai, a vida espiritual, trazendo o renovo, contemplando a nossa alma, nós dependemos do Senhor, nós carecemos de ti, porque a tua palavra diz que todas as coisas são possíveis àqueles que creem, nós cremos que neste momento o Senhor está operando, Senhor, na vida amorosa e na vida sentimental, o Senhor está tocando na tecla da necessidade do viúvo, da viúva, do solteiro, da solteira, dos casais, dos divorciados, meu Deus, vá ao encontro dos nossos familiares, os de perto e os de longe, os nossos filhos, os nossos cônjuges, até esse cônjuge que pediu o divórcio, traz a livramento, traz a libertação, a livramento e a libertação das más companhias, das más influências, meu Pai, meu Deus, apresento a ti, meu Pai, a cada um deles, para que o Senhor livre e liberte das bebidas alcoólicas, livre e liberte dos vícios, dos jogos de azar, livra e liberta do cigarro e da cachaça, livra e liberta, meu Pai, das drogas sintéticas e naturais, livra e liberta, Senhor, dos pecados sexuais, Senhor, toma nas tuas mãos os nossos filhos, toma nas tuas mãos os nossos netos, toma nas tuas mãos as nossas noras, os nossos gêmeos, os nossos maridos, as esposas, toma esse pai, essa mãe, toma esse alveio, esse escrito, toma essa pessoa que está em oração, nesta madrugada pela sua família, nesta madrugada pela uma porta aberta, nesta madrugada carecendo de ti, Senhor, controla o emocional, da saúde mental a quem precisa, repreenda a depressão, a ansiedade, a bipolaridade e o borderline, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, não deixe essa pessoa desfalecer, não deixe essa pessoa abrir mão dos sonhos, não deixe essa pessoa abrir mão do chamado, não deixe essa pessoa abrir mão da vocação, eu sei que muitos estão enfrentando um período de luta, muitos estão enfrentando um período de batalha, por isso estão aqui, ninguém está aqui em vão, ninguém está aqui brincando, todas que estão aqui estão clamando, enche ele e enche ela com teu espírito, enche, meu Deus, com teu poder, enche aqueles que estão buscando neste momento, que estão confiando na tua graça, que estão confiando na tua bondade, que estão confiando na tua misericórdia, recebe, meu Pai, essa oração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, amém, meus amados, que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabes, diz o Senhor, para ti, fique firme, confie no Senhor, meu irmão, minha irmã, eu profetizo que você e sua casa, você e sua família, servirão ao Senhor, debaixo das bênçãos do Salmo 91, então já declara aí nos comentários, declarando, eu tomo posse do Salmo 91, compartilha com amigos, irmãos e familiares, mesmo aqueles que você já compartilha, meus queridos, deixa também nos comentários, seu pedido de oração, deixa seu joinha aí, para nos ajudar, em nome de Jesus Cristo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, a palavra a todas, todos os dias, estamos aqui, neste horário, orando nas madrugadas, se você tem voto, propósito, oferta de amor, se você quer semear, neste ministério, nos ajudar a fazer a obra, ajudar a irmã Rosa, a fazer essa obra, está fixado aqui na live, o pix, na descrição do vídeo, está o pix, e o número da conta, se você enviar por ele pelo pix, ou se você enviar por depósito, o que você nos envia, não importa o valor, é bênção, e Deus tem recompensa, para ti, e para mim, que Deus manifeste a glória, e o poder dele, nas nossas vidas, que Deus te abençoe, um forte abraço, beijo está lá no seu coração, dia de bênção, e de vitória, e até o próximo vídeo.